A segunda casa a ser percorrida é a de Touro. Ela é protegida pelo Cavaleiro de Ouro com a maior força física. É o Cavaleiro de Ouro Aldebaran de Touro. Ele acabou com Shiryu e com os outros, sem esforço. Ousam chegar à casa de Touro lutando pelo santuário? Lhes darei uma lição, ou não me chama Aldebaran de Touro? Vai lutar sim, Aldebaran! Não vai tentar nada, Aldebaran? Um Cavaleiro de Ouro mal precisa se defender de um novato de bronze. Você não está nem perto de ser forte o bastante para me enfrentar. Como pode que for ser essa? Mas ele deve ser... É o Terrível Touro de Ouro! Tanta força! Ele é mesmo... Um Touro Dourado! Prepare-se, você vai enfrentar Aldebaran de Touro. Lutem! Aí vai o Fluminador! Eu posso muito bem derrotar você assim. Eu já disse... Vocês não vão passar por Touro. O que está acontecendo? Ele nem está em postura de luta. Agora, Pegasus! Tome isto! Quanta força! Não consigo lutar contra ele! Os braços estão cruzados para esta imposição de ataque. É como... A técnica de um samurai. Começa! De quem é esse cosmo? Ceia! Meteori! Ceia em chão! Meteori! De pego azul! Meteori! De pego azul! Queime! Queime corpo! Meteoro! De pego azul! Nocalde! Vencedor! Não me subestime! Só porque sou um cavaleiro de bronze! Nada mal, né? Não me subestime! 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 A CIDADE NO BRASIL A espada sai da bainha. Ela perde força. A espada morre. Perde a utilidade. A única maneira de deter o grande chifre é conseguir bloquear o seu punho. Como se bloqueia uma espada ainda embainhada. Acha mesmo que vai me deter? Acha que conseguiu desvendar o meu golpe? Então agora, tente bloquear o meu punho. Veja como vou bloqueá-lo. Com o meu meteoro! Não acredito. O punho de ceia realizou um Big Bang. É isso, Aldebaran. Acabo de bloquear o seu punho. Prepare-se. Agora eu vou quebrar o seu chifre de ouro. Eu vou quebrar esses... chifres de ouro! Vem a ceia! Eu vou enterrar você! Lutem! Você disse que vai tirar um dos meus chifres dourados? Seria um milagre se você conseguisse. Se eu fizer isso mesmo, eu admito a minha derrota. Meteoro! Vida da chifre! É só isso? Fala-me isso! Que despegue! Já sei como vencer! Aldebaran! Seria! Você rompeu a minha postura de luta. Tá, mas e daí? Impossível! A merda repentina de todos os seus sentidos realmente expandiu seu cósmico. Comenta! Será que o ceia? Atingiu o cósmico máximo e está os perros despertando o caudinho. Vencedor! Esse é o poder de um cavaleiro de ouro. Nada mal, né? O cosmo de ceia está se expandindo. Ele cresce enquanto ceia é golpeado e derrubado. Não pode ser. Se continuar crescendo assim, ele pode se tornar mais poderoso do que todos os cavaleiros de ouro. O quê? O cosmo de ceia sumiu. Tá aqui, Aldebaran! Como prometi, vou pegar esse chifre! O quê? Gostou, Aldebaran? Eu te avisei. Eu falei que eu ia quebrar seu chifre de ouro. E aí? Você vai admitir a derrota? Ou será que você quer perder o outro chifre? Acho que por hoje chega, ceia. Você é o primeiro a quebrar o chifre do touro. Meus parabéns. Pode ir, ceia. Pode passar pela casa de touro. Mas não espere que consiga passar pelas outras casas tão facilmente. Não subestime os cavaleiros de ouro. Eu sei. Aprendi sobre isso. Acabei de aprender tudo sobre o poder dos cavaleiros de ouro.